Fala Taradão, beleza? Fala aí, beleza? É o Fênix Opa, tranquilo Taradão viu os videozinhos lá, né Taradão? Curtiu? Oita caralho! Subi a porra do jogo sem querer Desperdício Sem querer, sem querer, mas beleza Aproveitando aqui É, já aproveita Se eu marcar alguém Aí joga na frente, você tá ligado Você tem que jogar aqui assim Aí mesmo Tem mais um Quase Beleza Vamos dar um rush aí Demorou Temos atividade alínea Marcando posição agora Olha o cara lá atrás O outro me pegou aqui O outro me pegou O palco meu ali Assim que foi mal Tem outra aqui, ó 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 Aqui, ó Exatamente A bala vai acabar Tenta salvar uma aí se der Agora você jogou bonito, hein, moleque Salvo o Fênix que eu já corro aqui E pego uma retaguarda pra poder salvar vocês Ah, não tem nem onde se esconder Aqui Olha, levou Ai, caralho, sai, dona Oh, galera, eu só vou gravar Da hora Foi, foi tipo rush monstro Da hora